Os pessimistas que a vida inteira acreditaram que as coisas não iam dar certo no Brasil estão muito sem ter o que falar. Primeiro porque a economia cresceu mais do que eles esperavam. Segundo porque o emprego aconteceu mais do que eles esperavam. Terceiro porque a massa salarial que antes era reajustada abaixo da inflação, mais de 85% foi reajustada acima da inflação. A gente voltou a aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e o crescimento da inflação. A gente resolveu desonerar as pessoas que ganhavam até R$ 2.640,00 com o reajuste do salário mínimo. As pessoas que ganham no mínimo parecem que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque não vão fazer as mudanças agora para que quem ganha R$ 10.000,00 não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até R$ 5.000,00. É um compromisso de campanha, mas sobretudo é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. Nós aprovamos, Mário, é importante ser histórico, Mário. Aprovamos pela primeira vez no regime democrático uma reforma tributária. Isso não é uma coisa simples. Foi a negociação do possível, daquilo que interessa ao povo brasileiro. E nós estamos criando, aos poucos, a ideia de implementação de que o rico vai entrar no imposto de renda e o pobre vai entrar no orçamento. É essa lógica que vai prevalecer.